O fone estou olhando eu mesmo, não troquei, eu estou com o Das Python Ele caiu na minha correta dele, matei, com três caras derrubei dois, derrubei três Vai besta, vem me grifar, vem Murilov, que é o merda, vem me grifar, vem Doutrinado, Paulo Vem me grifar, tomou dois step Ô desgraça Eles estão onde, mano? Embaixo, eu acho Parece que é embaixo Deu um embaixo, mano Deu bem, um Meu Deus, tu me deu onde? Não é possível, cara, que esse cara me matou, mano Mas, mano, não ta de sacanagem, o cara abriu a porta e... Não, 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 não Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente Mas se perder, já era Tá na hora, soldado Morre, mano Deu bem aqui, vem cá Nossa, eu morri, olha o cara aqui, velho Você atira nele, Stolen? Deixa eu ver se eu consigo Tá vindo em mim, tá vindo em mim Nice Pô, jogou muito, caralho Quentaram Tamo exposto, hein Vou pegar a caçada aqui Pô, eu tô longe de vocês, velho A gente tá espontado, Stolen Deixa eu ver, vou pegar a caçada aqui pra ver se dá neles Não deu Minha frente aqui, derrubado Pô, minhas balas Vai subir, SPA Finalizei, tá dando a volta Ponto de encontro, vou ficar Stolen Morri Nice Morri pro outro Finalizou de não sei da onde Onde, onde, onde? Não sei da onde, não sei da onde Finalizou Ué, eu morri pra ele Ué, eu morri pra ele Esquerda É o carro Tô no nar Correu pra esquerda, vai dar a cara aqui, ó 3, 2, 1 e... Correu pra esquerda Lojinha, lojinha Não, é verdade O Palo, o Palo tá lá Comprou o Palo? Comprou Comprou Prova o dinheiro aí, Palo Telhado Morto Caralho O cara mandou Caralho Caralho É a Han 7 né, meu querido Respeita nós Essa é a Han 7 do monstro, respeita Victor Freitas, obrigado pelo follow, irmão Victor Freitas, obrigado pelo follow, irmão Essa é a Han 7, querido Pegue seu selfie aqui, ô R0 Nossa, eu pedi um Lodas, velho Voltei com 13k Pede o Lodas e ó Vou pegar a sirinha, é verdade Vou pegar agora, mano Pede o Lodas e pede o Survive Agora eu estou indo, na sua direção Caralho Putz, me leva lá no loot de novo Que a gente brigou no começo Vou pegar a sirinha, velho Ah, foda-se, vai. Tô de confusão. Eita! Volta aí, volta aí, volta aí. Vai, vai, bora. Aqui, aqui! Mais em cima, tá mais top. Tá de sniper. Top do top. Top do top. Eita. Tomou o tiro. Desci, ó. Morto. Ah, tá de trofeo arrombado. Taca mais RPG aí. Caralho, o maluco me chamou de filha da puta. Ficou putaço. Tomou um tapa. Não, nem puderam. Só matar. E finalizou. Mano, esses caras são os reis da camperagem. Eu não sei quantos RPG ele tinha, irmão. Porque puta que pariu. Ele tacou muito RPG no filme, mano. Tem pra tirar 100 miradas, porra. Tem mais um. Tem mais um no... No corno da escada. Tá passando o radinho. No cantinho da porta. Deixa ele vir aqui, deixa ele vir aqui. Vem. Não vou te deixar aqui. Não vou te deixar aqui. Tô escutando o outro. Cara, tem mais um cara aqui. Eu escutei ele quando ele tá desfilando. Então... Eu não sei se você tá embaixo. Eu tô olhando pra baixo, tá? Ainda vou comprar ele. Vou comprar o R0, mano. Já vorte. Pera, pera, pera aí. Como assim? Você tá assistindo a gameplay e não deixou o like ainda? Ele é louco. Você é louco. Deixa o likezão, mano. O que que custa? É de graça. Ainda se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? Curta o resto da gameplay, mano. Tamo junto. Relaxa, é normal. O cara caiu aqui em cima. Tem a caçada... A caçada bolada aí, ó. Pega aí. O cara caiu aí, Paula? Eu vi um paraquedas. Vou nem voltar então, mano. Mas ele tá ali, pô. Seu loot tá lá. Ele tá lá do teu lado. Do lado do loot que ele tá, pô. Eu não confio no paramilhos, não. Eu quero que você se foda, então. Ali, o cara tá do outro lado, ó. Aqui, ó, monstrão. Tá aqui. Tá aqui, tá? Azul... Morto. Aí sim. Pera, irmão. Tá minha sniper sendo escapado não, parça. Desculpa. Carzinhas, tá? Não, tô do Suíço. Ah, isso aí, não. Parece que eu vou nerfar a Brem amanhã. Deus te ouça, irmão. Pode tentar dirigir. Que pra mim, o problema desse jogo aqui ultimamente, além dos bugs, é essa porra dessa arma. Eu não aguento mais morrer pra ela, velho. Busca aí. Ai! Pulei errado. Bora lá, mano. Bora lá, mano. Pulei o nome. Ué. Ô, Palomidas. Oi. O Stoli ficou pra trás, mano. Ué, ele não falou nada, carai. É, eu parei aqui, porque você correu? Não deixou entrar. Foi mal, mano. Eu falei, tá de sacanagem, né, filho da puta? Aí eu parei. Aí eu achei sem entrar. Desculpa, mano. Tava contando que eu parei o bagulho aqui. Eu olhei aqui, o filho da puta. Foi mal, carai. Quando é assim, grita, porra. Me xinga. Bombado. E se a R0 não fala, eu ia embora. A gente ia embora. Eu tô olhando pro minimapro, depois abri o mapa, tirei o zoom. Pô, pra mim tava todo mundo aqui, velho. Uma de bone na caçada? É, vamos lá, velho. Olha as minhas ideias. Olha as minhas ideias. Pulei. Pulei. Eles vão mirar tudo pra baixo aqui, pô. Deixa eu pôr a cara lá. Você tá comigo, pai. Tô subindo. Os caras mandando aqui esqueceram de mim. Filha da puta. Eu olhei pra câmera assim. Tá de sacanagem, mano, o que o cara fez. Pensei, pô, ele deve tá tolando, não é possível. Não, mano. Eu jurava que você tava na porra do caminhão, carai. Na minha frente aqui. Não me viram ainda, eu acho. Vou por cima aqui. Ai, filha da puta. Que susto, velho. Porra, gato. Tá de sacanagem, mano. Você conseguiu derrubar o bagulho, mano. É dois times aqui, velho. Na pedra aqui. Pulou um agora, Stoney. Que susto, velho. Na moral. Na minha frente aqui. Tá comendo de longe. Morreu. Precisamos de reconhecimento aqui. Nossa senhora, que isso? Oito de gente aqui, mano. Tem cara aqui dentro ainda, mano. Tá bom. Tem muita gente aqui, mano. Que isso? Derrubei um cara lá, ó. Tem um cara caído lá no fundo. Tem um cara nessa pedra aqui, ó. Vou atravessar. Tem um cara nessa pedra aqui, cuidado. Tranquilo. Tem um cara lá no fundo. Tem um cara lá no fundo. Tem um cara lá no fundo. Porra, olhe, meu. Porra, cadê o cara, mano? Ele recuou pra casa. Caraca, o bolo é puto Também dá merda esse cara, viu De trás, tô tomando snipada Já vi, já vi, ali, 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 ó Cuidado aí, pra você não tomar snipada, véi Então, tá um cara tirando de nós Do azul, do azul Ele foi rilar, ele foi rilar ali onde eu derrubei Ó, vou pegar o cara do caminhão aqui, véi Tentar, né Tá uso pra mim, tô morrendo, essa porra Beleza Pegou aí, tá no cara, pô Tomei Tô com você aqui, cara, tô com você aqui, calma Eles estão aqui Eles estão aqui na frente Ai, caí aqui, mano Deixou de azul na direita aqui, ó Boa Rila, rila, pão Tô me rilando, tô me rilando Corre pra lá Vem aqui pra cá, porra Tô indo pra aí Vou soltar um vant antes Eu não tenho como te proteger aí, onde você tá, véi Quer um vant, quer um vant? Tá aí dentro, Tony Obrigado que ele tá aqui, véi Tomei Correu Correu pra caralho, mano Ali ele Tá aqui atrás Tá duro Não tá não Leandro, atrás de baixo aqui, ó De baixo, desceu, desceu Eu tô de combater diferente, relaxo Deixa ele tacar essa porra aí Atrás de mim, mano Fodeu, hein Tem um cara de gosto, mano Tem um cara... Ele não tá de gosto, não Ele apareceu ali no vant agora Quer dizer, ele apareceu atirando, na verdade Achei que... Esse cara embaixo aqui Tem um bar aqui Esse cara aí, tá atrás de você Não, tem um cara de gosto mesmo aqui, mano Tinha realmente um cara de gosto Pensei que não era Derrubei O meu foi finalizado Tá, salve o Stone, hein Não, terminou de matar aí, terminou de matar aí, mano Calma, calma, calma Calma aí Peguei Deu susto, mano Salve o Stone, pô Eu marquei, eu marquei Não consegui... Ah, o cara deu o revive lá, ó Fodeu Desculpe de você, R0 Marquei C4 Errou Derrubei, derrubei, derrubei Esse cara não tem self mais Eu acho, né Eu vou entrar ali no negócio Eu vou me rilar ali dentro Tá Eu vou tentar subir pro outro lado aqui Vou tentar Também tem um shield, velho Não tem como subir aqui, né Que bosta Tem shield aí, R0? Tenho Dropar Pô Pô, mano Sobe, mano Toma aqui, ó Dropei 4 Valeu Valeu E o cara, cadê? Matou? Não sei Eu matei o que te derrubou Não foi O cara tinha de vibe, irmão Pô, os caras correram pra caralho O Vant aqui é 6K também? É, é padrão em todos os modos Dá pra dar um tiro Tem um tiro de sniper Dali, ó Já vi Tá ali Tem um cara ali na direita Onde tá a fumaça verde Derrubei o sniper Aqui, ó Que balas Que balas, é Tomou bala, né Continua lá, viu? Tem um sniper Ainda tá lá no verde E um correu pra direita Paralho, sei lá Que merda é essa Quebrei Não vi Não viu, né? Teve um correu pra cá Teve um correu aqui Que, que, que Que, que Deu um sniper Comigo não troca, pai Comigo não troca, boa E o cara que correu pra cá de branco Vocês mataram? Tem um ataque aéreo De branco? De branco Aqui em cima Eu matei Matei o de branco Tô subindo aqui Só tem mais 10 Tudo pronto pra chuva de bala Aqui é Phoenix 3 Ataque a caminho Dentro desse que é o opão Tinha dois caras, viu? Quanto vocês estão aí Baixo você, Palamito Ah, tá aqui Ele tá aqui É dois, é dois É dois aí dentro Quase derrubei um Cocô de vida Tem um, tem um Quebrei 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 Que merda Não dá pra subir aqui Mano Batei Acabou Mostrou Ah, que merda Esse lugar Miraram em mim Miraram em mim daqui Mais ou menos Comigo não Tô subindo localização Eu vou jogar só esse modo agora Foda-se o trio Desça aquele vanguarda bosta Dá pra jogar de rancete Pelo menos Gostoso, né, velho? Vou voltar a jogar com as nossas arminhas Ah, que não sei jogar de vanguarda Miraram em mim, mano O cara tá escondido Acho que é lá É o laranja? É Mano Mano, é nosso 3 Massa que deve ter um 2 aí É Ó De 12, ó Tão tretando aqui, mano Morreu Fiz um ataque a ele 3v4, mano 3v4 É o time inteiro aqui embaixo, mano Acabou Ah, não 3v2 agora Deve tá pro lado do RZ Aqui não tem ninguém, mano Onde eu tava olhando Eu passei, eu passei Aqui não vi ninguém Pô, esse é Aqui não vi ninguém, velho Aqui pra baixo Pode ser, ó Já vi na minha frente aqui Derrubei Meu Deus Peguei os dois Meu Deus Era aquele cara lá, mano Aquele cara que derrubou nós O Luquinhas Era o mesmo time, mano Meu Deus, hein Realmente a Han 7 É muito boa Não tem como, não Minha arma favorita desse jogo Essa eu vou até postar A volta da O retorno da Han 7 Bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos E também ativa o sininho Até o talo Pra você receber a notificação Assim que sair o vídeo no canal E uma coisa muito importante Monstrão trocou de plataforma de streaming Então pra muita gente Que talvez não esteja sabendo Estou fazendo live no Facebook Então é FB.GG BarreStoneBR Beleza? Beijo do monstro E Fui! FB.GG